E aí menino, vamos fazer a fuleragem do Guiné assim, bora? Bora de um dedo pouquinho, abra o paliço, solte o som, hein? E agora é o canto do Guiné Tô aqui com o Guiné que não larga do meu pé Não entendo como é que é Tô aqui com o Guiné que não larga do meu pé A turma da Santa Rosa assim Não entendo como é que é Todo dia quando acordo, quando eu abro a minha porta Olha lá vem o Guiné O bichinho é tão sabido Que não larga do meu pé Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, fraco É o canto do Guiné Tô fraco, tô fraco, fraco, tô fraco, tô fraco, fraco É o cantinho do Guiné Tô fraco, tô fraco, fraco Abra a bala, solta, solta o quinho, vai Uh! Esse é o canto do Guiné Tô fraco, tô fraco, fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, fraco A fulera é do Guiné Tô aqui com o Guiné que não larga do meu pé Não entendo como é que é Não entendo como é que é Tô aqui com o Guiné que não larga do meu pé Não entendo como é que é Todo dia quando acordo, quando eu abro a minha porta Olha lá vem o Guiné O bichinho é tão sabido E não larga do meu pé Tô fraco, tô fraco, fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, fraco Esse é o canto do Guiné Tô fraco, tô fraco, fraco, tô fraco, tô fraco, fraco É o cantinho Agora você vai fazer assim, assim, ó Tô fraco, tô fraco, fraco Esse é o canto do Guiné Tô fraco, tô fraco, fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, fraco É o cantinho do Guiné Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco